Nós percebemos do que os Estados Unidos têm feito com os países africanos, não é? Não temos uma boa experiência, experiência como africanos. Portanto, devemos repensar antes de criar laços ou querer uma colaboração no conserno da defesa, que é um órgão sensível para o Estado. E um dos elementos também que eu queria trazer aqui no âmbito do desemprego é só nós andarmos e fazermos uma leitura do número de motoqueiros que existem na província de Luanda e no país lá fora. Eu recentemente estive em Benguela, uma formação levada a cabo pela Courant and Naua, uma instituição alemã, uma fundação alemã, e eu fui participar e fui de autocar. Eu senti que a situação, quer dizer, eu quando cheguei em Benguela, quase que não havia diferenças de Luanda. Quer dizer, havia muitas semelhanças, motoqueiros, agitação da cidade, Lubito, essa coisa toda. Então, é só nós viajarmos, vermos o nível de motoqueiros que a nossa província de Luanda tem, no país lá fora, nas demais províncias. Vamos também analisar o número de lotadores que a nossa capital tem. Você, em quase todas as parais, você encontra lotadores. O número de... também cobradores. Enfim, é só nós fazermos essa leitura do ponto de vista social. Você vai encontrar o número de ambulantes, você vai encontrar... São todos homens. Então, você vai ter um preâmbulo real. Não esses dados que muitas vezes o INN nos traz para poder analisar. Certamente, para poder analisar. Outro dos aspectos também que eu queria trazer é que o Estado tem que ter a narrativa de que ele não deve ser o principal empregador. Eles fundamentam-se muito na situação do concurso público da educação, entrar na polícia, entrar no exército, o concurso público para a saúde. O Estado não deve ser o principal empregador. Economistas da antiguidade, David Ricardo, João Batista, defendiam perspectivas econômicas do seu contexto. E todas elas foram viradas para a sustentabilidade econômica do seu tempo. Adam Smith, que é considerado o pai da economia moderna, no seu livro Riqueza das Nações, trouxe esse dilema. O Estado deve deixar trazer a posição para a economia aberta, a economia de mercado, a livre iniciativa econômica, estimular empreendedores. E aquilo que eu estou a dizer, eu quanto empresário não aceito investir no Rivungo, porque não tem estrada. O que ele deve fazer quanto Estado? É estimular um desenvolvimento sustentável lá no Rivungo. Eu que estou aqui em Bula, da Vale Vita em Bula, sou técnico superior, vou me sentir atraído de lá e ir. É porque mesmo em Luanda não estou a fazer nada. Vou lá trabalhar porque é vaga. Eu sei que tem energia elétrica, tem acesso, tem hospital. É isso que o Estado deve fazer, não concentrar-se em Luanda. Portanto, conota-se que, do ponto de vista real, as suas visões são fracassadas e não correspondem com uma Angola real.